E aí pessoal, beleza? IrmãoSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos rapaziada Deixe nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal IrmãoSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Mais, 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 calma, 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 calma Falando que vai a herança, mano, cê não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo, dono nem ninguém, herderam de nada Pode tomar essa história, essa é a minha obra-prima Dá excesso, o que é de seso, estilo, a carboleia, as rimas Drago demais, mano, drago demais Tudo aquilo que desejo, tá trabalhando O céu não tá pensando, é o que eu tô te pensando Falando de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo Você não vai lá pra fora, se já gagueja aqui dentro Dudu amassou nesse caúrio, Dudu amassou nesse caúrio Você tá achando que eu vou fazer diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra lice de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHB vai esquecendo o palco que eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional tentando por ser morrendo Só mais uma vez Que não foram pau As derrotas CHG tá somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganho É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela Lula, bolusco, inveja nos outros Ooooooo Chega na revolta Mas agora a mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Ooooooo Alô, ooooo Bravo, o Paulo é emocional A feliz humana sempre tem o nosso serviço Vim, mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara é muito histórico Esse cara fora é muito humano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retóricar Ele tá falando, te acompanha Tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo A temporada, você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que esse MC pra acusar Que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no barateiro, é tipo a tela Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso Mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha, sua falha não é cheira no banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tomou antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Recute, não seguir, não seguir disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira vloggers Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores E volta, 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 Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadero derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que vai ser irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por seu irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual flugs e clips Tudo tudo dominando, mano, todos os beats Vou acabar de sempre além de seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito igual bicho Então só volta pra esse beat É o que sabe Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é brancheira Fazendo em emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derruba cê não chora Amigão levanta e anda Pai do cê não chora Final Por favor dá um grito Hoje não na moral Vim buscar o favorito Eu sei que cê não faz cima E você desanima Ele fica debojando Mas cê sabe que eu já levo o clima Desculpa tudo você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente O que você fez aí eu sei que cê capaz Mas vou te dar uma sua Que serve pra você te mostrar que nem nada demais Você me chama não é parada Acho que isso é decorada Era pra terceira passada Yeah Mano cê é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha mais de um milhão Siga bala dessa pena mas agora mano cê não passou Diz que era engrão Passou uma nova Em vez já é do dueto do sagador Ele só parece que eu tô só Mano aqui com essa grau Eu vim de vitória Andando de preto no céu E prendendo mais do que tosão É Ele teve a batalha com o Jaya E caçando mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tio pessoal só fica meu mano Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o ponente vai ser diferente É Vitória Vários tem de tudo no jogo Então pode pá História Eu faço Eu não sei que tá para a conta É Segura o microfone Não importa quanto fácil Mano ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando assinou o que você fez Meu mano eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de ouvir seu Deus Que a gente que nem menino Não Não Pode pá Mano sabe que você não é uma jurada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pelo Aterruda Minha quebrada Ei Vários deuses tipo eu Mano Sabe que eu vou te ensinar Ei A dor não tem a minha fé Que agora eu vou ver Eu tô pra montar Cala a boca mano Tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo eu sou cretos Enquanto o seu uso O raio papou na narina Tio A nossa boca Esse não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson Não é de voz e matem seu Esse Jackson é incrível Se existe cê é praio Sabe que de onde eu vim Deus é detedor de raio Mano tá melhor Eu vou te ensinar Você não anda de chineirais Só pra te buscar Vamos ver o Natalha Você tá ligado mano Você quer que não pôr na nada Sabemos mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado E no do vídeo É só madeirada Cê tá ligado Mano não entende Dessas parada Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Quando esse mano Typebeat é o caralho Eu sou independente O próprio beatmate O próprio beatmate é mais pro gol E eu sou que seu trap Tá faltando produção Enquanto o MC's Hip-lap exagera nos luz Eu tô lá na minha casa Bapando no free de luz Ei Volta a doce casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau no fundo hype Eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena Brinco com tudo FL20 Ei Só que você é muito idiota mano É Cê tá ligado É skin Não teve o enigma Até porque eu confundi O Fruit Loop Com outra dimensão Cê tá cortando Só no Fruit Ninja É Fruit Ninja Mas eu tá pra cá E é por isso Cê é Patrick Estrela Do do Joga Farta E é por isso Que é o alfador Tá Sem cor Pode vir com isso Só de um macho negrão Ae me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma foca Fazer um mato Você e o Bolsonaro Se acha que eu é meu parceiro É que eu falo vencera Mas alguém se passa De uma garganta Ae me traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vacia Traga um cabelo Porque eu cabelo no deserto Ei Pra você não é hip-lap É render Você e o Bolsonaro Suas rim E pra cada vez Se a gente É que é Rol 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 Cê tá ligado Só que esse cara aqui Não é Hillary Clinton Só que não muda imaginário Ele quer ser um hilário É uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo Eu tô andando só de trombetário Não roubaram meu cabelo Eu que roubei o seu Fez o papel Moscou nas pavelas E logo perceu Não é Hillary Clinton Você nem viu Se a gente espiar espiar Eu posso dizer Eu te bebo Eu te fio Então rapaziada Esse que foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos 1 Ou 600 mil inscritos Rapaziada Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Qual se mais gosta Aqui do canal Irmãsulo HD Tamo junto É nóis Falou